Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa, pra sentir amor e eu sinto gritar Pisando e descalço no prego pro alto, pra me machucar ou me aliviar Chegando aí perto na dor do meu peito, o nó na garganta que não quer passar Batalha do carro, me defeita campeão, o que que vocês querem? Surgent! Batalha do carro, eu fumando do skunk, o que que vocês querem? Surgent! Olha só meu mano, cê se fudeu, porque a Lifi checou e queimou pneu Porque meu mano, cê não compete, eu sou Michelin, enquanto cê não vai com essa pirena Ah, vela da S1, cê queimou o pego, cê raspeu essa rapeta lá no chão Você não é amigo, eu nem vou te levar a sério, sabe nem puxar o fruto Cê tá ligado desse jeito que eu mando, eu vou aqui seguindo desse jeito improvisando Aí Gabi, escuta agora o que eu vou rimando, cê tá com a galinha, mas hoje cê vira o fruto Então presta atenção, cê tá falando que tá tacando o fogo no pneu, mas aqui você Cê tá em pranto, cê tá com a fogo no pneu, quer fumar estoque, não contribui com porra nenhuma Então você tem que ficar calma, eu puxo o grito direto da minha alma Eu não sei puxar o grito, mas é o que eu espero, o grito é eu que puxo, então é do jeito que eu quero Cê não sai fazer o grito, que agora você pode pair, é uma pista aqui agora que eu vou ter que te explicar Só que cê sabe mano, eu tô aqui em Londrina, cê não faz o grito, que eu tô menos uma outra frio Tá ligado que eu só lamento, eu vou mandando aqui representando o meu movimento Desculpa meu mano, mas pra você eu só lamento, cê é interdime não, pode me chamar de juvento Interessante, da hora, eu não sou interdime não, é só minha peita Eu sou ex-styleiro, MC que vive da sua própria vida Então cê tá entendendo, toma conta da sua vida Para de ouvir a mão, minha peita e bota, eu sou da rica Então, essa que é a parada, nós é juvento, vai no seu estádio, é inter, fica calada Porque eu mando intercalada, cê não sabe qual que é Você é Dave, nós não tem água parada Demorou, 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 demorou A questão não é do lado, você sabia que na tua pisada É uma pista que agora eu explico nessa parada O beat para tudo bem, porque agora eu não sou fria, não é do lado Mas seu rap é bota e vive na passarela É isso Bem, 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 bem A rima é boa, então cala, você fala Pega de percalada, mas a sua rima aqui é fraca Você não tem sentido no que fala Olha só, eu vou te falar o que eu treinei Cê tá ligado, mano, desse jeito, eu tô sensei E aí, delay, desculpa, meu rei Mas sua rima é tão larga que parece um delay Você é sensei, é o delay, você sabe, você se engana Você é sensei, você não é ninja que faltou, é uma catana Mas cê sabe que o sol já precisa vai pro grana E no final a consequência não vindo, eu vou ser uma fama Delay, travada, travada Que você não domina nessa levada Delay, delay, eu sou da quebrada Enquanto na sua cara você toma a etapa Delay, delay, não sou delay, eu sou de lei A sua mente eu já queimei Isso é fato, então peço, presta atenção Você não sabe quem que eu vou, eu sou sensei Vai pra puta que pariu, eu sou a linda Cê tá ligado que eu mando aqui no sapatinho Desse jeito que te rola, eu vou rimar eu com carinho Mas é desse jeito, se liga aí no improviso Pode vir cês dois que eu partia no seis até sozinho Calma, é o que dispara Cê é sapatão, se prepara essa patada na sua cara Fica tranquilo, essa é comoção Enquanto o delay travou, segura a emoção, caralho É, amor, só de palmas, menina aí, tá ali Tá ali, tá ali O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? E agora vai correr? E o que vocês querem ver? Cê não tá preparada pro tatame Cê vem com banho de acaré, mas vai virar bolsa de madame Se prepara então, tô no tatame Eu tô tipo Muhammad Demorei, eu tô na rixa Sua cara, eu sou essa lagartixa Só que você sabe que o seu voto é que eu vou Pra você ficar meu dedo, tem que ter rabo no seu dedo Cê fala de rixa, cê toma uma lixa Mas fica esperto porque, ó, ó, vou te falar Porque eu tô te explicando Eu tô malade baguidá Cê não tá explicando, você tá só travando É o salto em tagana que eu sigo improvisando Cê não tá explicando, você tá só travando Olha só o que aconteceu Você travou E cê se fudeu Eu tô travando É o que eu sei Eu tô imitando seu parça de lei Pode crer Olha só que aqui eu vou avante Bato nele Bato em você Porque essa sua hora Você é a representante Vem, acalma Tem mais uma rima Não me atrapalha Essa é a doutrina Ixi, 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 ixi Depois não sabe Eu vou dar um parça de percurso Eu vou vim pra na rua Eu te mando aqui pro inferno Só que você sabe Deporou que eu vou triunho Bato em você Aqui até lá no extremo É, mano, ficou sério, hein? Vamos pra votação mais, velho Quem acha que o mais criativo Desse terceiro round Foi o Alifri Faz barulho Quem acha que o mais criativo Desse terceiro round Foi a Gabi Faz barulho É, mano Barulho, muito barulho Para as imas do Alifri Barulho, muito barulho Para as imas da Gabi Alifri Levou o terceiro round Sala de palmas pra Gabi E aí, de lei pra vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau